O racismo institucionalizado começa então a liberar, a criar novos pesquisadores e agora é que estão surgindo as histórias, as verdadeiras histórias dos heróis brasileiros sejam eles afrodescendentes, sejam eles ameríndios, os índios brasileiros que são os verdadeiros brasileiros nativos da terra ou até mesmo os estrangeiros que aqui vieram e aqui aclamaram a terra como vivos então é agora que nós estamos tendo resgate de histórias como a própria mãe Bonifácia onde nós temos um dos maiores parques do estado, melhor dizendo, o maior parque urbano do estado com o nome de uma negra, entendeu? que fazia o resgate de negros escravos e escondiam eles dentro do quilômetro e a marinha dentro da região do mar e da praça, entendeu? E outras, tantas outras, gente, pessoas que estão surgindo e que vão ainda surgir e que vão apresentar dentro da nossa igreja dentro daqui, da formação espórica do nosso país e mostrar um pouco da importância de tudo isso na nossa vida mostrar que isso não é uma coisa que a gente tem, é uma coisa que a gente tem que dar muita importância porque eu sei que infelizmente no Brasil, no mundo ainda é uma coisa muito forte e a gente queria agradecer por vocês que dão a minha vida pra gente eu é que agradeço a oportunidade eu só quero deixar aqui, parem com as brincadeiras sem graça porque é uma forma de estar levando isso cada vez mais adiante e comecem a olhar pra produção interna, produção da casa, o que é brasileiro vocês vão descobrir uma riqueza cultural infinita, completamente infinita parabéns pra todos pelo projeto é isso aí, gente, fica a dica vamos lembrar que toda isso, a gente usa muito de guardeira, de guardeira o pessoal na minha escola, eu tenho que fazer com a guardeira todos nós falamos, eu tenho que falar alguns parágrafos de guardeira mas fica a dica maravilha, então nós tivemos aqui ainda por fim, ouvindo a palestra do Daniel, que faz parte do grupo de zombar e foi muito proveitosa essa fala do Daniel inclusive com a permissão do mesmo nós estamos aqui tomando algumas imagens para que a gente possa estar vinculando com muito mais frequência pra você João Domingos, para o TRR TV diretamente daqui, no espaço do Marcaval